Música 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 A Laura, a Laura vem da segunda colocação ali, a Laura vem da segunda colocação, é as pilotas da categoria VXF especial, é a categoria VXF especial, é as pilotas da categoria VXF, é onde está a Raquel Ribeiro da primeira colocação, a Laura vem da segunda colocação, a Larissa Guerreiro, é a terceira, quarta colocação, é de Cone Coma. A Raquel Ribeiro, já vai vir espontâneo, aí, a numeral 26 passa por aqui, a Larissa Guerreiro já vai fazendo as ultrapassagens ali, a Larissa Guerreiro já vai fazendo as ultrapassagens, é as pilotas da categoria VXF, a Raquel Ribeiro, numeral 4, vamos ver quem está na reta ali chegando. Aí a pilota de Cone Coma, a Cone Coma já vem, ela já vem engolindo, ela já vem engolindo, agora na 93, ela já faz a ultrapassagem, ela já é a primeira colocada, é a Cone Coma, pra mim, pra mim aqui já é a Cone Coma, a Cone, é a primeira colocada, ela vem do Paraguai, vem de Pedro Juan, a primeira colocada, a segunda colocada. A Raquel Ribeiro, a Raquel Ribeiro, a Raquel Ribeiro, é a primeira colocada, a quarta colocada, a quinta colocada, a numeral 114, a numeral 114, que é a pilota, pilota, Isadora Bac, Isadora Bac, é a primeira colocada, ela que é da cidade de Cone Coma, no São Pucain, e na quarta colocação, a nova filha do meu amigo Bocchini. Olha aí, olha aí. A dra, vem aí da quarta colocação, olha aí, olha aí, ali, ainda na prova, eu tenho sido no local da Maricia Guerreiro, olha aí, aí, vem. Olha aí, as pilotas da categoria BGF. E aí guarda o meu retorno aqui por favor Aê, aê agus A nariz vai lá, o primeiro segura e fica com a segunda colocação ali A nariz até lá pra onde é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.